Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins. E vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje, meus amigos, vamos aí com uma verdadeira bomba, exatamente. Preste atenção no que estamos falando. A Sony vai mudar tudo. Agora será possível você vender os seus jogos digitais? É basicamente isso que está acontecendo. No dia de ontem, a Sony acabou de lançar uma nova plataforma de blockchain chamada Sony. E nos data mines dessa plataforma, foi possível ver que terá uma parte integrada com o próprio Playstation. E com a loja digital do Playstation. E uma das coisas que foi possível de descobrir, é que a Sony irá permitir que você revenda os seus jogos digitais para outras pessoas. Mas é claro, ela vai ficar com parte do dinheirinho. Vamos falar a respeito disso tudo, vamos comentar do que se trata, se isso é bom ou não. O quão beneficiado será o consumidor, primeiramente. E o quão legal pode ser isso para o mercado de games digitais, né? Caso você queira saber a respeito disso tudo, vai deixando aquele seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, pode se inscrever, não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Então, bora lá! E aí, vamos lá! E aí, o que mais legais da mídia digital, ainda mais em um país, perdão, mídia física, ainda mais em um país como o nosso, Brasilzão, é isso daqui, ó. Isso é uma das coisas mais legais. Porque eles estão na minha mão. Hoje, se eu já platinei o Spider-Man 2, platinei o God of War, e não sou um colecionador, o que eu faço com isso? Eu vou lá e revendo. Não tenho interesse de jogar isso nunca mais, já joguei. Se um dia eu tiver vontade de novo, eu compro. Mas eu preciso do dinheiro agora, pra quê? Pra comprar o novo jogo que vai sair, o Dragon Ball Sparking Zero. Para comprar o novo game que vai sair. Então, o benefício da mídia física, um dos, é justamente você poder pegar o seu jogo, o seu maravilhosão jogão aí, vendê-lo novamente. Para, dessa forma, não perder muito dinheiro além daquilo que tu pagou. E aí, conseguir, é claro, pá, que delícia, comprar um jogo novo. Porém, a Sony tá revolucionando o mercado de games, guys, olha isso aí. No dia de anteontem, a Sony lançou a Sonium, que é o novo serviço de blockchain da própria Playstation. Na verdade, da Sony como geral, porque vai abranger outros mercados da Playstation também. Da Sony também, quer dizer. E esse novo serviço, ele tem algo incrível, que é o quê? Ele vai permitir que você revenda os seus jogos digitais. Então, se você vem aqui, ó, por exemplo. Já joguei, zerei ontem, né? Anteontem, na verdade. Então, uns dois, três dias. O Black Mythic Kong. Não quero mais. Não tô afim de NG mais. Já me cansei. O jogo é muito difícil. Adorei jogar, mas cansei deles. Eu vou poder pegar o Black Mythic Kong e revender o meu Black Mythic Kong para outra pessoa. E o Black Mythic Kong é um jogo de 300 reais. Correto? Correto. O que é que eu faço, então? Eu vou lá, revendo ele. Coloco um preço X. A Sony vai permitir que eu faça isso. Isso daí, provavelmente, será feito tudo dentro da PSN. Dinheiro vem pra mim. Uma porcentagem fica pra Sony. Não sabemos ainda qual seria essa porcentagem. Seria 10%, seria 20%. Mas, para muitos, já vai ser muito melhor do que você pegar e ficar com esse jogo preso na sua biblioteca. Caras, eu mesmo, vamos aqui, ó. Eu tenho, olha aqui o tamanho da minha biblioteca da PSN. Ela é gigantesca. Muitas pessoas, talvez, tenham bibliotecas ainda maiores do que a minha. Tá? Tenho mais jogos até do que eu. E essas pessoas que têm mais jogos até do que eu, talvez tenham muitos jogos aqui que eles não joguem mais. Não tenha nem chance. Exemplo, eu tenho aqui o Batman Knight. Eu tenho ele digital e tenho ele físico. Talvez eu pegasse e vendesse minha versão digital. Outros jogos, a mesma coisa. Resident Evil, eu acho que eu tenho digitais e físicos. Então, talvez eu revendesse os meus digitais. Ganharia um dinheirinho, é claro. A Sony ganharia o dinheirinho dela. E, dessa forma, eu iria me possibilitar comprar mais jogos. Seja digitais ou físicos. Não sabemos, é claro, se esse dinheiro poderia ser retirado da nossa conta. Provavelmente, não será assim que vai funcionar. Eu vou pegar aqui, exemplo, vender o meu Winjustice 2. Beleza? A Sony vai pegar a parzinha dela. E esse dinheiro vai ficar como código dentro da minha conta. Mas, pra quem já compra jogos digitais sempre, é ótimo. Dinheiro tá ali dentro da sua conta. Dinheiro na conta é, basicamente, dinheiro no seu bolso. Você pega esse dinheiro e utiliza pra comprar outro jogo digital. E, para quem tem só PS5 digital, então, né? Vale lembrar que, a partir dessa geração, houve essa mudança. Os consoles, eles não são mais todos com leitores. Caras, pra quem tem só PS5 digital, isso aí vai ser maravilhoso. Imagina, aqui ó, Godfall. É um jogo que foi lançado. Na época do seu lançamento, ele não era um jogo barato. E flopou. Tu pode pegar e revender o seu Godfall. Talvez tenha um louco aí que queira jogá-lo. Demon Slayer é um jogo que sempre está caro. Pouquíssimas vezes ele tem promoções. Olha que bacana. Vou poder pegar, vender o meu Demon Slayer. Vendo o meu Demon Slayer. Consigo uma grana boa. Pra comprar, quem sabe, um Bloodborne 2, quando for lançado. Então, perceba que eu, pelo menos, tenho vários jogos aqui. Que tem muito tempo que eu não jogo. Tem muito tempo que eu não jogo. Acredito eu que os jogos da PS Plus, da Playstation, não vai permitir que a gente venda. É claro, né? Isso é óbvio. São jogos de assinatura. Então, não é possível que você venda algo de assinatura. Mas, outros jogos que não são da PS Plus, provavelmente, muitas pessoas vão pegar e vão revender. Porque, dessa maneira, eles vão ter dinheiro para comprar outros títulos, né? Eu achei excelente. A pergunta que fica é... Quando isso será incrementado? A gente não tem data ainda. No dia de ontem, eu vi até o Rato Borrachudo, o Cross, falando sobre isso. Sobre esse novo serviço, né? O Sônio. Eles comentaram sobre a possibilidade dele ser incrementado ainda esse ano. Falaram o quão bom será. E é a mesma coisa que eu disse. Eu, pelo menos, fico mais interessado por causa que... Como eu afirmo aqui a todo momento. Olha aqui. Eu tenho esse jogo aqui físico. Ah, mas ele é PS Plus, né? Mas tem vários jogos meus que eu tenho eles físicos e digitais. E isso daí vai ser uma mão na roda. Até, tipo assim, se eu parar para pensar. Existem jogos que poderão ser vendidos super caros aqui. Exemplo. Eu tenho um Deadpool aqui. E se eu quiser vender esse Deadpool? Outro exemplo. Eu tenho o Cavaleiros, Almas e Soldados físico e digital. As duas leções são caras. Mas digital é impossível de vender. De comprar, quer dizer. É impossível de comprar mais. Não tem mais como comprar. Físico, eu não vou vender de jeito nenhum porque eu gosto de colecionar. Eu poderia revender o meu jogo aí, o Cavaleiros e Zodíacos, Almas e Soldados. Porque ele é um jogo raro. Jump Force é a mesma coisa. Marvel, Ultimate Alliance 1 e 2, a mesma coisa. São vários jogos que foram retirados das lojas. Que caso você tenha eles aí, quer dizer que você pode revender esses games. E revendendo esses games, vocês fazem um dinheirinho extra para vocês o quê? Comprarem outros jogos lá na frente. Caras, olha. A biblioteca não acaba. E como eu disse, né? Ainda tem muito, muito jogo aí que eu tenho só físico. Então para para pensar o quão bom seria poder revender esses jogos, né? Eu acho que seria maravilhoso. Então, de verdade, tomara que isso aí aconteça o mais rápido possível. Tomara que as pessoas vejam o quão bom esse serviço vai ser. Porque aí dessa forma mais pessoas vão aderir. E aí, consequentemente, mais pessoas vão confiar no serviço, né? Tomara que a Sony não coloque uma taxa muito grande, né? Porque se colocar ali que é 50%, aí ninguém vai usar. Porque se eu vender, por exemplo, aqui ó. Que o Zone Shadow Fall é um jogo que talvez ali desse para vender para os seus 80 contos, 70 contos. Mas se a Sony botar ali por 50% a taxa deles, aí não vale a pena, pô. Porque, pelo amor de Deus, vai ficar 35 reais para mim? Não, aí eu deixo quieto aqui na minha conta. Mas se eles colocarem um 10%, olha aí. Vendo ele por 70 contos, sobra 63 para mim. Já dá para comprar um monte de jogo em promoção que está aí na promoção atual da PSN Store. Esse jogo aqui mesmo eu tenho só ele em mudia física, né? Mas, ó, o Attack on Titan. Esse jogo é raro. Se eu tivesse ele digital, dava para eu ganhar uma grana com esse game. Então, são vários os jogos ainda que, pelo fato de eles terem sido retirados das lojas, estarem impossíveis de serem comprados. Não sei se o Jockstar Victory dá para comprar, por exemplo, mas o Jump Force não dá. Por eles terem sido retirados, excluídos das lojas, porque as grandes desenvolvedoras, elas perdem o direito de continuar utilizando aquela propriedade intelectual, né? O tempo vai passando, eles perdem o direito. Isso por quê? Porque, querendo ou não, né? Eles têm que continuar pagando a licença para utilizar, por exemplo, o direito de continuar vendendo um jogo de Dragon Ball. Caso, olha aí o tamanho da loucura, caso esse jogo não esteja mais presente para ser comprado, você tenha a versão digital revendendo ela, você vai ganhar muito dinheiro. Acho eu que a mídia física ainda vai continuar sendo a melhor opção, porque aí você consegue revender a um preço cheio e não ter que pagar taxa para ninguém. Mas essa questão de poder revender o digital já vai ser excelente, né? Comentem aí o que vocês acharam a respeito da notícia. Eu espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto no link, se inscreve. Não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não vai entregar o vídeo para ninguém. Então, falou do blog, aquele abraço e foi! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho